Alô, vocês estamos na parte 7 de classificação doutrinária dos crimes, tudo o que você queria saber sobre classificação de crimes e não tinha nada a se perguntar. Hoje nós vamos falar sobre o crime qualificado. O que é um crime qualificado? É aquele em que a lei acrescenta ao tipo básico, que nós vimos na aula passada, tipo simples, circunstância que agrava a sua natureza, elevando os limites da pena. É o artigo 121, parágrafo 2º, inciso 2. O feminicídio qualificado, praticado contra a mulher, por razões de gênero, ele é um crime qualificado. Por que, além do tipo básico, ele acrescenta uma circunstância que é o crime praticado contra a mulher por razões de gênero ou em circunstância de âmbito de violência da mulher. Já o crime privilegiado é aquele onde existem determinadas circunstâncias de natureza objetiva ou subjetiva com a função de diminuição da pena. Então, a lei aqui acrescenta uma circunstância que torna menos grave, diminuindo em consequência suas sanções. É o artigo 121, parágrafo 1º, por exemplo, aquele crime de homicídio que é privilegiado porque a vítima agiu com violenta emoção, logo em seguida, injusta provocação. O acusado, ele age com violenta emoção, injusta provocação. O crime principal é aquele que independe da prática do delito anterior. Então, o furto é um crime que independe da prática de crime anterior, mas o crime acessório é aquele que depende da prática do delito principal. A receptação, ela depende do furto. Eu só teria a receptação se alguém tiver subtraído uma coisa ali a móvel e tiver vendido para outra pessoa e esse receptador teria adquirido esse bem por um valor abaixo do valor. Na próxima aula, na parte 8, nós vamos falar dos crimes progressivos, da progressão criminosa. Na próxima aula, eu pergunto até aqui, alguma dúvida, alguma pergunta?